Bem-vindos a mais um vídeo do 4Gameshow Dragon Age Inquisition É isso aí galera, Dragon Age Inquisition para Playstation 4 Esse gameplay está em Full HD, 30 quadros por segundo Porque no Playstation 4 ele não está rolando acima de 30 quadros por segundo E eu vou falar minhas primeiras impressões, o que eu estou achando do jogo E mostrar o início do jogo para quem estiver interessado aí Então compartilhem esse vídeo, deem like, falem para os seus amigos, mostrem aí Porque é um jogaço de RPG, um jogaço Eu considero nessa ordem Skyrim, The Witcher e Dragon Age Inquisition Como um dos melhores RPGs que eu curto Claro, tem o Dark Souls, mas o Dark Souls ele é menos história Ele é mais pegada de luta com o boss O personagem em si é menos carismático do que o personagem dos outros jogos O Dark Souls é luta de boss, hardcore É outra pegada, eu amo também Dark Souls Também está na minha lista de RPGs preferidos Mas eu faço votos que o Dragon Age Inquisition Nessa versão, agora sendo lançado Ele volte aí como um dos melhores RPGs de todos os tempos Porque o 1 foi maravilhoso O 2 eles meio que perderam um pouco a linha Entendeu? O Electronic Arts é foda E teve o 3, mas vamos ver agora o Inquisition como é que está Sem mais delongas, vamos começar um novo jogo aí Nossa, já começa detonando tudo Vamos lá Importação de personagem Não, não quero importar personagem nenhum Fazer humano Elfo Vê que está em português, mas a dublagem não está Pelo menos para Playstation 4 Acho que para outras plataformas também não Dragão É, dragão, ó Anão Ou Knari Knari é uma raça gigante, chifrudo Segue a filosofia rígida e do contexto religioso Chamado comum Que abandono a disciplina não Ok Ou humanos Vou fazer um elfo aqui Ladrão Arqueiro Eu vou testar o arqueiro Eu sempre gosto de jogar de arqueiro nos RPGs Ou rogue Arme, escudo Mago Mago é sempre bom também Para ver as magias do jogo Guerreiro de duas mãos Fazer um elfo arqueiro Depois eu gostando do jogo Eu tresto outras possibilidades Jogador Casual Normal Difícil A espada entrando Radicor O cara sem cabeça com várias espadas nele Estou gostando da direção de arte aí Está interessante Vou botar sempre o teste dos jogos No normais Tá, esse é o resumo do meu personagem Ok, vamos lá Vambora, vamos lá Importa tudo aí É nóis Só começa o jogo aí Tô nessa Dragon Age Inquisition Tendo lançado hoje aqui Já no canal pra vocês Também hoje Teremos mais tarde GTA V pra Playstation 4 É que a minha cópia digital Vai demorar um pouco pra chegar Eu quero agradecer até Ao inscrito do meu canal O Rafael Augusto Por ter conseguido Essa cópia do Dragon Age Que existe pra mim Obrigado Rafael Augusto Valeu por esse jogo aí Muito obrigado Um beijo e um abraço aí Pro Rafael Augusto Que conseguiu esse jogo aí pra mim Meus inscritos Sempre me ajudando Me dando uma força Valeu mesmo Esse mês é muito jogo Se eu não conseguir alguns Eu tô ferrado Vamos lá Olha que bem feito Olha isso Gostei dos estilos Tá bem feito Deixa eu só Dar uma melhorada aqui No brilho aqui No jogo Pra vocês verem algo parecido Com o que eu estou vendo aqui Pera aí Algo mais assim Não, 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 não Aê, aê Virguladazinha no brilho Pra vocês poderem ver melhor Olha como tá bem feito isso E se eu quiser trocar o sexo Não tem mudança de sexo Aqui nessa bagaça Teste de voz Sincronia labial Tá bem feito Tá bem feito Vamos lá Tô na dúvida Eu queria sexo feminino Eu queria jogar com a gostosa Mas Não dá pra jogar com a gostosa Então é tu mesmo Nome do personagem Aceitar, voltar, renomear Vou renomear Vou renomear rapidinho O problema aqui Renomear no Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos fazer rápido isso aqui Vai ser arqueiro Então Zébolas Zébolas Pera aí Pera aí Me enrolei todo aqui Pera aí Pera aí Pronto Agora sim Zébolas Ok É nóis Olha isso Sauron É você Não Espero que seja a gostosa Já tô querendo as gostosas no jogo É que eu não vou poder jogar com a gostosa Pra ficar olhando a bunda dela enquanto corre Eita Tá com medo de aranha Essa aí eu teria medo também Me salva Eita Salvou Captura de movimento Movimentação dos personagens Tá boa Vamos ver a animação em game Como corre Como pula Mas pelo menos Na cinematic Na animatic Tá Uma captura de movimento Bem feita Já deu pra ver que a animação Vai ser bem feita Só pela sincronia labial Quando A equipe de produção De um jogo Tem esmero Em fazer a sincronia labial Bem feita Com a dublagem Ou com a Com a Com a voz Dos atores Você já nota Que eles vão ter um cuidado maior Com a animação do jogo também Normalmente Normalmente Isso Tá acendendo aí Eu ganhei a mão verde O dedo verde O famoso dedo verde É o elfo do dedo verde Gostei da tattoo Gostei da tattoo Do elfo Tá Eu já li que ele geme Aí eu já não gostei Da legenda Ficou o tempo todo O cara já gemeu Tem um ano O negócio da legenda Ainda tá Que coisa horrível Vamos lá Ah Dragon Age Dragon Age Sempre Que coisa horrível É o dedo verde Minha filha Eu faço Bilu Bilu em você Eu não sei O que você quer dizer Que você não pode Eu não sei o que isso é Ou como ele chegou Você está mentindo Você está mentindo Alguns diálogos Lhe dão oportunidade Responder emocionalmente As situações Quando elas As oportunidades surgem E quando especiais Destacam Sabe o que eu vou fazer? Pera aí Pera aí Rapidinho Para o gameplay Ficar mais pró Eu vou me passar Para o outro lado Para vocês poderem Enxergar aí Essas dicas Eu vou ficar aqui No cantinho Para não atrapalhar Vamos lá Todas aquelas pessoas Deixem-me ir Tá Ó Mais impetuoso Confuso E agora? Braço cruzado Mostrar compaixão Vou mostrar compaixão Eu vou ser um Eu vou ser um Elfo boa gente Fudeu É muito jogo bom esse mês Tô ferrado Isso aconteceu Isso aconteceu E ainda vou pegar GTA V hoje Para Playstation 4 Aí tem a expansão nova Do WoW Tem o Arche Age Minha guilda Tá fazendo a opção de coisa É muita coisa boa We call it The breach The breach It's a massive rift Into the world of demons That grows larger With each passing hour It's not the only such rift Just the largest All were caused By the explosion At the conclave An explosion can do that This one did Unless we act The breach May grow Until it Swallow the world Gostei Hein Da Da faixa Ó Esse aí Tá copiando O fogo verde Do demônio Do WoW Hein Do Lord WoW Each time the breach Expand Your mark Spread And it is killing you It is killing you It is killing you Maybe the key to stopping this But there isn't much time Vamos lá Em vez de chegar Se eu puder ajudar Eu ajudarei Se eu ajudar Vou me salvar Eu tenho escolha Vamos lá I understand Then I'll do what I can Whatever it takes Whatever it takes E aí Vai me soltar Você tem fetiche Hein mulher Você fica me amarrando Aí Não me solta Isso é fetiche Hein Eles precisam Eles precisam Os povos de Haven Mouram Nosso Holy Divine Justinia Head Of the Chantry O conclave Foi Ela Foi Uma Chance Para A paz Entre os magos E templários Ela Traveu seus líderes juntos Agora Eles são mortos Bom de jogo assim Com legenda em português Falar inglês Você treina inglês É uma boa oportunidade Para a galera Aprender inglês Isso Ok Vamos ver aqui Legal hein É nóis Pronto, já vem os fanáticos religiosos Você vai construir o templo de Salomão também, ô Zé? Tá bom, tchau Isso O cara rezando aí pra galera que morreu Sacanagem Tem uma etiqueta Onde é que era isso? Era de algum filme, coloca os comentários aí Será que era do Austin Power? Onde é que era isso? E aí, é isso mesmo? Acompanhe caçando até a fissura Vou te acompanhar até a racha, mulher? Ou é você que tá acompanhando? Vai na frente Eu tenho que acompanhar você? Vai, show Anda Tá dizendo ali, ó Acompanha caçando Cassandra, não é você que tem que me acompanhar, eu que tenho que acompanhar você Ah, resolveu Você tá de brinquedo com o infinito, né, Cassandra? Tá bom Ela que tá me acompanhando, ó Ela que tá me acompanhando, ó O jogo diz que eu tenho que acompanhar ela, mas ela me acompanha Erro Erro básico, hein Erro bobo isso aí No jogo Deixa o jogador confuso Não é agora que eu vou olhar uma bundinha feminina correndo na minha frente, né Não é Eita Ok Ok O maior que a briga cresce, o mais riffs aparecem, o mais demônios que nós enfrentamos Como eu sobrevivei o brinquedo? Eles disseram que você saiu de uma rífia, então caiu inconsciente Eles disseram que uma mulher estava na rífia, atrás de você Ninguém sabe quem ela era Era a deusa? O que você estava falando mesmo? O demônio Como assim? Você é tanque, minha filha? Pega o arco Você é arqueiro, pega o arco Vamos ver como é que é o sistema de arco aqui nesse jogo Finalmente Não tem mira, não? Ah, já não gostei, hein Vou ter pressionado para atacar sem parar Ah, o alvo é fixo Não tem mira, não gostei Está terminado Está terminado Desculpe sua arma, agora Estou ajudando, minha filha, eu salvei sua vida Você precisa confiar em mim Se você vai me levar por uma válida da mona infestida Você tem que me confiar Dê-me uma razão de confiar em você Porque minha vida está na linha Você está certo Eu não posso te proteger E eu não posso esperar que você seja defensiva É, ela tem um... Ela é lawful Ela é lawful Ela é lawful good essa guerreira aí Eu deveria lembrar que você acreditou de vir à vontade Entendedores entenderão De RPG de mesa Dungeons & Dragons A mulher é lawful good Pressione ali um Pressione ali um Poção de cura Poção de cura Maneiro, já gostei Peraí Peraí Ahn Ahn Dá um... dá um power Tô aprendendo aqui Vamos lá O jogo Ocupabilidade consome mana e vigor para generar poderosos efeitos de combate Algumas delas precisam de algum tempo para recargar para poderem ser reutilizadas Lá! Cuidado! Se os flancarmos, podemos ganhar o avanço Peraí Deixa eu... deixa eu ajeitar minha câmera de novo aqui Porque agora tá passando as coisas atrás de mim Peraí Deixa eu ver uma parada Algo... é... vou deixar em cima do minimapa Porque até essas habilidades que eu quero que vocês vejam aqui Deixar aqui, tá bom Voltar aqui Era o melhor lugar Vamos nessa É linear, não é mundo aberto, né? Mas o gráfico eu já tô gostando Os efeitos de luz aí do Playstation 4 Muito bom Provocado A mulher é tanque mesmo Ela dá um taunt na... Tá... Tá... Eu já não gostei de fazer um arqueiro, já que eu não vou poder mirar Já... Já deveria ter feito um mago, já Já deveria ter feito um mago Pra ver os efeitos aí, mas tá legal, tá valendo Mas é bom que você já sabe que o arqueiro aqui Ele não mira Tô enfraquecido por quê, hein? Certo Tem outro ali Tchau Não, não Não, não Pera aí, tá Vou pegar Vou pegar tudo Tô gostando da trilha sonora, tô gostando do gráfico Estão ficando perto do rosto Você pode ouvir a luta A história já parece interessante A história já parece interessante Você vai ver logo Nós temos que ajudá-los A mulher dá um taunt na criatura Mãe 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 Então eu posso ajudar. Eu fiz aquilo. Você está falando a marca? Possibly. Para variar. A cara dele. DEMONS FOREVER. DEMONS FOREVER. Como estás? Você está com o Chantry? E agora? Bela besta. Prazer em conhecê-lo. Você está com o Chantry? Foi uma pergunta séria? Tecnicamente, eu sou um prisioneiro. Just like você. Eu trouxe-te aqui para contar sua história ao Divino. Certo, isso não é mais necessário. Mas aqui eu estou. Fiquei feliz para você. Considerando os eventos atualmente. Vamos lá. Bela besta. O nome da besta é Bianca. Você chamou sua cruzboa, Bianca? Claro. E ela vai ser uma grande companhia no Valle. Absolutamente não. Sua ajuda é apreciada, Varric, mas... Você já está no Valle, Siga? Você já está no Valle? Você os soldados não estão mais controlados. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Meu nome é Solas. Se tivermos introduções, eu estou feliz de ver que você ainda vive. Ele significa que eu mantivei essa marca de te matar enquanto dormiu. Você parece que sabe um grande sobre isso tudo. Solas é um apostate. Bem-vindo em essas coisas. Uma apóstata. Tecnicamente, todos os magos são agora apóstates, Cassandra. Minhas viagens me permitem aprender muito sobre a Fade. Muito além da experiência de qualquer circo, mago. Eu vim para oferecer qualquer ajuda que eu puder dar com a brecha. Se não for fechado, nós estamos todos perdidos, sem importância de origem. Fez a parê. Isso é uma atitude comendível. Só uma sensível. Mas o sentido parece que está em sucesso agora. Cassandra, você deve saber. O magico que envolvete aqui é diferente do que eu vi. O seu príncipe não é um mago. Na verdade, eu acho difícil imaginar qualquer mago ter esse poder. Entendi. Nós precisamos de volta para a Fade Camp rápido. Fade Camp rápido. Bem... Bianca está emocionada. Legal. É bom ver que a maioria dos jogos bons que saem hoje em dia, pelo menos... Pelo menos com uma legenda, né? Como o mercado brasileiro ganhou influência para poder fazer isso. Eu sou de uma época que você não tinha nem legenda, muito menos dublagem. Hoje em dia, se não tiver dublagem, o pessoal já fica... Dando Nerd Rage. Mas, pô, só de já ter a legenda, eu já fico tão feliz. Eu sou de uma época que eu não tinha porra nenhuma disso. Dêmonos atrás. Ficou feliz que você me trouxe agora, Seeker! Alterne o controle entre os membros do grupo e pressione em X para dar a ordem da movimentação. Cassandra não vai gostar de me ver dando ordem no grupo aqui. Para a movimentação determinada, ok. Deixa eu ver. Legal, hein? Só fica meio escuro a tela. Deixa eu ver. Você pode avançar o tempo no R2. X eu seleciono. Acho que eu seleciono primeiro alguém do grupo. Vamos lá. Esse cara aqui. Zégulas. E aí? Consigo mandar atacar alguém? Ah! Atacar. Legal, hein? Meio complication isso aqui, né? Mas... Ah! Agora tem... Já vi ali. Defender não. Não. Você vai atacar também esse bicho aqui. Isso! Agora... Agora estou pegando o jeito. Nossa! Eu fui lá para a Pucca... Tem que acostumar com essa câmera ou... Vamos lá. Cassandra. Cassandra Becker. Está para defender não. Cassandra. Você vai atacar... Esse Zezinho aqui. Se eu não fizer nada... Eles não ficam parados, eu espero, né? E enquanto você ataca aquele ali... Tanca aquele... O mago também ataca. Sombra maior. Ok. Eu acho que está tudo certo. Deixa eu ver avançar no tempo como é que é. A galera faz o que eu mandei já. O bicho não morre. Morreu. Mais demônios. E aí? Tudo bem? E a galera pira. Legal, hein? Essa ambientação gélida... Claro que me dá saudade de Skyrim, né? Não tem como não dar. E aí? Não. Você é inocente? Eu não me lembro o que aconteceu. Isso vai te pegar todas as vezes. Eu deveria ter criado uma história. Isso é o que você teria feito. É mais acreditável. E menos prone a resultar em uma execução prematural. E aí? Sai, sai, sai. Eu jogo a bomba de fumaça e fico invisível, cara. Isso é muito maneiro. E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bom. Tô curtindo o jogo. Minha primeira impressão. Gráfico, trilha, história... Jogabilidade, o arqueiro poderia mirar, né? Não sei. Outro rio! Temos que ver, rápido! Eles estão vindo, nos ajuda! Use a marca! Novo nível, seu personagem subiu de nível. Isso aumenta a saúde e atributos automaticamente e consegue um pouco de habilidade para gastar. Zegula subiu o próprio nível 2. Pressione em options para abrir o menu do herói e selecionar registro do personagem para ver a tela de habilidade. Ok. Pressione... Inventar opções, registro de personagem. Adagas duplas. Especialistas desse estilo são rápidos. Arqueria. Especialistas desse estilo são mestres de combate à distância. Sabotagem. Venendos e armadilhas. Legal. Subterfúrdio. São mestres da desorientação. Estou de arqueiro, vou de arqueiro. Quando houver ponto de habilidade disponível, pressione X para adquirir a habilidade. Ok. Morte vindo de cima. Altura da... Você causa mais dano quando atira de uma posição elevada. Tiro longo atravessa. Todos os inimigos pelo caminho causando dano extra a cada novo alvo que atingir. Legal. Eles precisam estar em fila, né? Faz fila aí. Faz fila aí. Faz fila aí que eu vou usar a lança do arqueiro. Primeiro ok. Você aprende a identificar os inimigos que ainda não foram atacados e mais imprudentes. Com essa habilidade você causa mais danos aos inimigos que estão apenas levemente feridos. Legal. Tem outras aí também. Alphina e Terias. Se a primeira flecha não matar, então 10 talvez mate. Cada acerto consecutivo de um ataque de arco causa cada vez mais dano ao alvo. Bônus 5%. Isso é muito bom. Tira o CT. Você se malmarrar por enquanto a tira sem perder a precisão. Não. Vou pegar isso aqui por enquanto. Dá pra eu pegar? Você ainda não pode desbloquear essa habilidade. Acho que só as que estão em azul. Então vou pegar isso aqui. Já gastei. Apliquei. E aí ele abre consequentemente outras coisas. Legal. Gostei. É nóis. Apliquei. 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 Eu me divirto. É rapaz. Meu dedo verde. Vem cá. Seu bando de inútil. A gente lutando contra demônios do outro lado da porta e vocês aqui. Seus covardes. Seus inúteis. Nós lá do outro lado da porta lutando e vocês aqui parados. Tá certo. Tá certo. Vou lutear aqui e não vou pagar. Enfim. Enfim. Eu não vou ter. Enfim. Ah. Aqui está a copa. Você conseguiu. Apliquei. 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 Você bem conhece. Justinia está morta. Está morta. Nós devemos eleitar uma remuneração e obedecer suas ordens sobre a questão. Caraca. Ela é bruta. Eu vou me apaixonar. E a brecha. Quanto morre na racha. Então não há ninguém no comando. Estou aqui. Sabia? Não fala sobre mim como não estou aqui. Você não deveria mesmo estar aqui. Dizendo ele um alucador. Dizendo ele um alucador. Saixa aqui nossa posição não é esperável. Nós podemos parar isso antes de ter tarde. Como? Você não está por muito tempo para chegar ao templo. Mesmo com todos os seus soldados. Nós precisamos chegar ao templo. Esse é o mais rápido caminho. Mas não o mais seguro. As forças podem nos atrasar enquanto passem por as mãos. Nós perdemos o contato com uma equipe toda nessa parte. É muito risco. Escute-me. Abandonem isso agora, antes de mais vidas se perderem. Como você acha que deveríamos continuar? Você mandava eu calar a boca? Era para eu te seguir, mas era você que estava me seguindo? Esse cara quer me cainar na fogueira? E agora você pergunta o que tem que fazer? Tá bom. Vamos jantar então. Quem sabe não rola alguma coisa. Você está pedindo a minha opinião? Vamos pela trilha da montanha. Está pedindo a minha opinião? Agora você está me perguntando o que eu acho. Você tem a marca. E você é a pessoa que devemos manter vivo. Desde que não podemos concordar com a nossa própria. Avançam com os soldados. Cuidadoso e prolongado. Soldados permanecerão com você para garantir sua chegada. Menos do padrão podem ser perdidos no vale. Vão pela trilha rápido e direto. Soldados servirão de distração em outro lugar. O problema será enfrentado mais cedo, mas pode haver mais baixas. Ah, decisões, decisões. Vamos jantar, Cassandra. Vamos jantar. Não, tá bom. Vamos pela trilha da montanha. Usa o caminho da montanha. Trabalhe juntos. Vocês todos sabem o que está acontecendo. Liliana. Traga todos que deixaram no vale. Todos. 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 Isso aí, o profissional. Quem é que eu chamo? Todos. Entendedores entenderão. Olha que legal, hein? Muito bom. Ok. Galera, vai começar a subir esse caminho da montanha aqui. Prometo outro vídeo aí, continuando. Mas dá uma força aí. Dá um like. Dá um favorito para ajudar a divulgar esse gameplay. Para ajudar a divulgar essa série aí, Dragon Age Inquisition. Estou me divertindo aqui. Vou ver se eu faço lives para vocês aí. Mas dê uma força. Dê um like aí. Assina o canal se não for inscrito. Deixe em comentários o que vocês acharam. Eu estou me divertindo. A minha primeira impressão foi muito boa. História. Estou a fim de continuar vendo a história. História envolveu. Gráfico. Jogabilidade legal. Está fluido. As animações estão boas. As expressões. As texturas. As feições. Está muito legal. O jogo realmente está muito bem feito. Dá para jogar co-op online isso. O que é muito bom. E estou louco para jogar mais. Vou trazer mais vídeo aí para o canal para vocês. Mas dê uma força nesses vídeos de série. Porque quando eu coloco vídeo de série aí. Por exemplo. Assassin's Creed. Que eu estou colocando. Alien Isolation. A galera vê muito pouco no meu canal. Eu sei que o meu canal. A galera gosta mais de MMO. Mas isso aqui é um RPG. Vamos dar uma força aí. Então galera. Muito grato aí por terem assistido. Beijo a todos. Que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. E valeu. Se inscreva no canal. Todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte. Seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Tchau, tchau.